Profecia, quem vai salvar a igreja? Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Agora você vai ver uma profecia muito importante sobre quem vai salvar a igreja. Nossa igreja está cheia de problemas, gente. Você sabe disso. Apostasia, heresias, nós temos a teologia da libertação que invadiu a igreja. Os comunistas e maçons invadiram a igreja e criaram a igreja falsa. Então hoje nós temos duas igrejas, a que Cristo criou, que nós fazemos parte, e a falsa, que essas pessoas criaram. Uma igreja relativista, comunista, modernista, que nem aceita as aparições de Nossa Senhora, que fala assim para você, muito bem, meu filho, é o seguinte, veja, você, Nossa Senhora, apareceu à igreja, ela realmente reconheceu, mas se você não quiser acreditar, não precisa, tá? Que absurdo, que absurdo. A igreja não me obriga a acreditar numa aparição de Nossa Senhora que ela mesma, a igreja, reconheceu. Isso aí vem de um concílio lá de 1930, década de 30. Que absurdo. Mas então vamos desrespeitar Nossa Senhora? Ela aparece, é reconhecida a aparição, mas a igreja libera para você não acreditar. Gente, isso já é comunismo dentro da igreja. O comunismo está dentro da igreja desde o século XIX. Em 1848, Jesus já tinha reclamado sobre isso, tá certo? Além disso, nós temos falta de fé, escândalos sexuais, homossexualismo crescente, seminários se perdendo cada vez mais, vão formar que tipo de padre? Não estou falando de todos, mas tem uns aí que estão perdidos. E tome mais heresia nesse sino da Amazônia. Eles querem mudar a igreja, fazer uma igreja assim com Deus Tupã, com os deuses da floresta, a mãe terra, tira Nossa Senhora e põe a mãe terra. Tira Deus e põe Tupã. É absurdo. A nossa igreja é tão rica. O Senhor vem e nos dá os evangelhos. Nós temos sagrada escritura, sagrada magistério da igreja e também a sagrada tradição. E eles querem fazer isso, jogar tudo no lixo e colocar um negócio esotérico, mágico no meio. Quem vai salvar a igreja? O bispo Futo Oshin fez uma profecia sobre quem vai salvar a igreja. Veja aí. Futo Oshin foi um bispo católico americano que está em processo de beatificação. Ele escreveu diversos livros e evangelizou pela rádio e pela TV. Então o bispo Futo Oshin disse Quem salvará a igreja? Não serão os bispos, nem os padres, nem os consagrados. Cabe a vós, ó povo. Vós tendes as mentes, os olhos, os ouvidos para salvar a igreja. A vossa missão é zelar para que os padres vivam como padres, os bispos como bispos e os consagrados como consagrados. Então a bola está com a gente, com os leigos. Somos nós que vamos salvar a igreja. Como? Você pergunta. Através primeiro da oração. Pedindo a Deus que converta os corações das pessoas que estão na igreja para nos levar para Cristo e nos levam para o inferno. Pedindo pela conversão dos pecadores. Pedindo ao Senhor que os padres que são fiéis a ele permaneçam fiéis. Porque, gente, os padres que são santos, que levam a igreja a sério, esses tomam burdoado todo dia. Eles são muito pressionados. Eu conheço padre que simplesmente era tradicional, usava batina inclusive e caiu na conversa da teologia da libertação. Perdeu a fé. Então é preciso rezar pela conversão do clero e também pela perseverança dos que são bons padres, bons bispos e já estão no caminho certo. Também nós precisamos informar os outros fiéis da verdadeira igreja. Explicar o que está acontecendo da falsa e mostrar a verdadeira igreja. Você fala para mim no comentário. Não adianta eu falar. As pessoas não aceitam. Não tem problema. Continua falando. Porque é a sua obrigação você está fazendo. Isso aí é a mesma coisa que disse o cura d'Ars. O santo cura d'Ars. Ele chegou num dia na igreja, né? Celebrar a missa na hora da homilia. Ele falou assim, eu estou avisando para vocês que é pecado. Então vocês querem ir pecar? Vão e façam errado. Azar de vocês. Vocês vão para o inferno. Eu vou para o céu. Sabe por quê? Porque minha parte eu fiz. Então tenha isso em mente. Faça a sua parte. Se a pessoa vai ouvir, não, bom, você fez a sua parte. Compartilhou vídeo, compartilhou publicação. Falou para as pessoas. Você está tentando evangelizar. Se a pessoa fecha os olhos ouvidos ao Senhor, aí paciência. E ainda quem sabe uma sementinha do que você falou fica lá. E no futuro o Senhor faz brotar, germinar essa semente dentro da pessoa. Porque para Deus nada é impossível, né? E por último, gente, vamos denunciar os padres. Vamos denunciar os padres. Estão fazendo errado para os bispos. Aí tem gente que escreve aqui, não adianta denunciar, porque o bispo também é a teologia da libertação. Então beleza, denuncia o padre e o bispo para o anúncio apostólico. Ah, mas o anúncio apostólico, ele é enviado do Papa Francisco. Bom, não interessa, faça o que você pode fazer, meu irmão, minha irmã. Você não vai estar sendo culpado de omissão. Se você denunciou o padre para o bispo, o bispo não resolve, denunciou o bispo e o anúncio, o anúncio não resolve, que devia levar isso para o Papa, bom, na frente de Jesus está com as mãos limpas. Você não está com a mão suja de omissão. Você não está com a mão suja que foi conivente. Você está limpo. Você falou, eu fiz a minha parte, Senhor, mas eles não fizeram. A bola foi para eles. E é isso mesmo. Você passou a bola para a autoridade competente. A autoridade competente se omitiu, o pecado é dele, seu não. Então é assim que nós vamos salvar a igreja. Com oração, divulgando a verdadeira igreja, denunciando a igreja falsa, e dentro dessa denúncia, denunciando padres e bispos que estão agindo errado, que estão usando o magistério da igreja, estão usando da prerrogativa do cargo que eles estão ocupando, do sacramento que eles receberam, e simplesmente fazendo tudo errado, e levando as pessoas para o buraco. A bola está conosco, gente. O Senhor conta com você. Faça a sua parte, e vamos trabalhar e batalhar pela igreja verdadeira. A sua responsabilidade é grande. Você já viu o que está acontecendo, mas muita gente ainda não viu. E a pessoa que não vê, vai ver vários escândalos na igreja, e vai sair dela. Então, vamos informar os nossos irmãos, e vamos sim, vamos sim denunciar esses padres e bispos, que não estão fazendo a parte deles, não estão honrando o sacramento que eles receberam. É isso aí, paz e bem. Quem salvará a igreja? Não serão os bispos, nem os padres, nem os consagrados. Cabe a vós, ó povo. Vós tendes as mentes, os olhos, os ouvidos para salvar a igreja. A vossa missão é zelar para que os padres vivam como padres, os bispos como bispos, e os consagrados como consagrados. Eu tenho um convite para você. Faça parte do apostolado Nossa Senhora de Fátima. Veja como é fácil. Envie um e-mail para o apostolado dizendo Quero fazer parte. O e-mail do apostolado está na descrição do vídeo. Reze o terço todos os dias pela igreja, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório e pelos membros do apostolado. Se possível, vá à missa todo dia 13 de cada mês e coloque as almas do purgatório e o apostolado nas intenções da missa. Divulgue os vídeos da TV Nossa Senhora de Fátima nas suas redes sociais. Divulgue também os vídeos da TV Criança Católica. Faça uma contribuição mensal de qualquer valor para ajudar a obra do apostolado. Você pode fazer a contribuição também no site do apostolado. Faça parte dessa obra. Ajude a evangelizar. Paz e bem. Vem aqui. Vem aqui.